E ninguém sou eu, e ninguém é você. Esta é a solidão. Essa é uma frase tirada do livro Água Viva, da Clarice Lispector. E eu imagino que todo mundo já tenha passado por momentos de solidão, que se identifiquem com essa frase, com essa sensação perdida de o que sou eu. Mas hoje nós vamos falar de um caso mais específico, a solidão que envolve o trabalho do cuidado. A Daniele Diniz tem 46 anos. Há 15 anos atrás, ela descobriu que estava grávida, porém era uma gravidez de risco. Ela tinha muitas faltas de líquidos, e por isso já suspeitava que poderia haver alguma complicação, mesmo se o bebê conseguisse sobreviver. Ela já passava por questões envolvendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E mesmo com muitas dificuldades, há 15 anos atrás, nasceu o seu filho Heitor. Pouco tempo depois, o seu filho foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista, que transita entre o nível 2 e 3. E foi aí que ela percebeu que a sua vida iria mudar. Foi um alívio para mim receber o diagnóstico, porque dali eu teria um rumo. O que eu vou fazer com essa questão? Muitas coisas, né? Eu trabalhava, eu me formei, eu não me via em casa. Aí foi bem difícil no sentido de que eu vi que eu teria que largar tudo para cuidar do meu filho. Então a Daniela foi em busca de ajuda e procurou profissionais que pudessem ajudá-la a entender as especificidades e os cuidados que o Heitor iria precisar. Eu ainda não tinha conhecimento e eu achava que tinha que ter algum exame. E aí fui descobrindo que não tinha. Eu coloquei no computador o que era autista, e aí dizia que era uma pessoa que não distinguia carro, árvore e pessoa. Então eu tinha medo dele não me reconhecer como mãe. E além das orientações médicas para o Heitor, ela também foi em busca de ajuda profissional para ela mesma. E eu continuei meu tratamento com a minha psiquiatra, com medicamento. Lógico que foi alterado, né? Isso pesou, esse diagnóstico pesou. Não porque eu não amo, não aceito o meu filho, né? Pelo contrário, eu tenho muita gratidão a Deus pela vida dele, mas pela dificuldade de criá-lo como mãe solo. De um dos vários episódios que a Daniele conta que passou com o Heitor, foi de uma vez que ela estava andando na rua com ele, segurando na mão dele, mas de repente ele soltou da mão dela com muita força e saiu correndo pela rua. Na hora que ele corria para atravessar a rua, um carro vinha passando em alta velocidade. A sorte foi a de que um homem que estava passando por ali conseguiu segurar o Heitor. Mas ainda adverteu a Daniele de que ela devia cuidar melhor do seu filho. Acontece que, com muitos anos tentando conciliar o cuidado, a casa e o trabalho, a Daniele desenvolveu inúmeras doenças, como artrose, hérnia. E por isso as dores também dificultavam que ela pudesse impedir esses impulsos do Heitor, principalmente na rua. É bem difícil as pessoas entenderem a realidade de uma família com uma pessoa com autismo, com um grau mais elevado, com uma mãe solo, com problemas de saúde. Só que, quando eu cheguei perto desse homem que estava com o Heitor, já totalmente desregulado, porque queria andar de metrô, ele soltou o Heitor quando eu cheguei. E o Heitor fez força, fez muita força, e de tanta força que eu fiz para contê-lo, uma dor muito forte no ombro. Essa dor eu estou tratando até hoje. Na verdade, comecei a fisioterapia esse ano. Na vida da Daniele, o cuidado é o protagonista, porque não tem como ela deixar o seu filho sem supervisão. Ela ainda enfrenta as mesmas dificuldades. E isso também a impede de conseguir e se manter em trabalhos fora de casa. É difícil, porque, apesar do Heitor receber o benefício, eu preciso completar, na verdade, para sobreviver, porque com o salário a gente não consegue pagar terapias, não consegue arcar com todas as despesas. Então, no início, eu decorei Havaianas e depois comecei a ser consultora da Natura, da Avon, do Boticário. E isso que eu faço até hoje, na verdade, eu tento trabalhar quando dá. Na verdade, minha prioridade, eu não vejo como prioridade o meu trabalho. Eu já, como se tivesse aceitado que eu tenho, que não dá para eu trabalhar fora. Além do trabalho do cuidado, existem as dificuldades de conseguir um trabalho remunerado, de fato. Existem sobrecargas de uma rotina de cuidar de uma outra pessoa. Também entram em campo inúmeras preocupações sobre pagar contas, sobre ter certeza de que seu filho vai estar bem, será que ele consegue passar um dia na escola bem, será que ele não vai se machucar. nessa rotina deve ser difícil de arrumar tempo para cuidar de si mesma. Lembram do começo do episódio? E ninguém sou eu e ninguém é você? Pois é. Como encontrar esse eu no meio de tantas preocupações? Então, eu penso muito em mim no sentido de que eu preciso tirar um tempo para mim, eu preciso de um lazer, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso olhar para mim, mas não é isso que acontece. A minha vida é totalmente focada para a vida do meu filho. Então, ele tem pai, mas o pai não resolve nada. Então, é tudo. Eu tenho que administrar a minha casa, a minha mãe, que mora embaixo, que já é uma pessoa idosa, tem seus problemas de saúde, também depende de mim. Eu percebo que isso também me adoece, que isso dói também. Mas o meu prazer de ajudar o outro é tão grande que eu não... Quando eu tenho um tempo, quando o pai do Heitor está com ele, eu não consigo fazer nada para mim. No caso de descansar, de passear, eu penso que é urgente esse olhar para mim. Trabalho isso na terapia e ver que faz bem para mim ajudar o outro, me dar prazer. Mas e eu? E aí eu ajudo essa pessoa. Por exemplo, eu recebi ligações de duas ou três mães essa semana pedindo ajuda. E eu prontamente, eu largo tudo que eu estou fazendo para ajudar essas pessoas. E pensando nisso, junto com a minha terapeuta, ontem, veio a questão de... Dessa questão... Sim, você fica feliz com isso. Mas e você? E o seu corpo que você tem que cuidar? A atividade física que você tem que fazer? Eu me agarro com a fé que eu tenho para atravessar esses mudos e essas barreiras que são meus medos, as minhas ansiedades. A história da Daniele está longe de ser um caso isolado no Brasil. Há inúmeras pessoas, em sua maioria mulheres, que acabam tendo que cuidar de algum familiar, de seus maridos, de seus filhos e que se sentem sozinhas. Muito sozinhas. Foi pensando nisso que criou-se no Instituto de Psiquiatria da UFRJ o coletivo Mulheres Cuidadoras, que é um projeto de extensão e pesquisa que está em vigor desde 2021, quando o Brasil ainda enfrentava o isolamento social no período da pandemia de Covid-19. O coletivo realiza encontros online com mulheres que cuidam de pessoas com alguns tipos de sofrimento mental. São mulheres que, em geral, contam com o apoio dos serviços de saúde mental da rede do SUS e que estavam justamente restritos durante as épocas de isolamento. Com pessoas com sofrimento mental grave. Então, essas mulheres estavam bastante solitárias e desamparadas e confinadas com seus familiares durante o ano de 2020. Essa que está falando é a professora Daniela Costa. Ela é professora do Instituto de Psiquiatria e integrante do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental da UFRJ. Ela também é a orientadora do projeto de extensão coletivo Mulheres Cuidadoras. Essa iniciativa de produzir encontros entre elas, encontros remotos que aconteciam de 15 em 15 dias para que elas pudessem compartilhar a experiência do cuidado e podemos dizer que é uma experiência da sobrecarga do cuidado. São mulheres que cuidam cotidianamente de seus filhos, maridos, punhados, enfim, familiares de parentescos mais diversos, mas que exercem essa função do cuidado de uma forma muito solitária. Atualmente, no Rio de Janeiro, o perfil de cuidadores são, em maioria, mulheres entre 30 e 45 anos, geralmente mães, negras, moradoras de bairros de periferia ou comunidade da cidade. E o que a professora Daniela identificou foi que, independente do grau de parentesco com os familiares que precisavam de cuidados ou da situação socioeconômica, havia diferentes mulheres de cada canto da cidade com relatos muito parecidos quando o assunto era solidão. São mulheres que adoecem fisicamente, psiquicamente, por conta da experiência da sobrecarga e desse cuidado tão solitário, sem amparo do Estado, para que elas desenvolvam o que a gente também considera como um trabalho. Quando uma pessoa adoece na família, toda a família desaparece, os amigos desaparecem, outras pessoas da família por estigma ou pelo próprio preconceito, que engendra o cuidado em saúde mental, infelizmente, faz com que essas mulheres se sintam cada vez mais isoladas, cada vez mais sozinhas, sem ter com quem contar. Então, aqui fica evidente a questão de gênero. A maioria dos cuidadores são mulheres. Mulheres que ficam impossibilitadas de ter uma carreira profissional fora de casa. Mulheres que encontram dificuldades para conseguir auxílios do governo ou de um parente próximo. Mulheres que, embora dediquem seu tempo integral ao cuidado, não recebem salário. Todas mulheres. Hum, curioso. É outro relato que é muito comum é a angústia que essas mulheres sentem de não poderem seguir a sua vida ou de terem sua vida interrompida. Então, quem vai cuidar do meu familiar? Se eu não estiver aqui, seja porque eu preciso trabalhar, seja porque a minha saúde está frágil, seja por medo de morrer, né? Infelizmente, quem vai cuidar? Então, todas essas falas, elas traduzem para a gente uma experiência de solidão e de sobrecarga que é adoecedora. E a partir das conversas nesses encontros de acolhimento, a professora Daniela entendeu que compartilhar as histórias e ver outras pessoas com histórias semelhantes às suas estava mudando a vida dessas mulheres. A gente também ouve essas histórias tentando oferecer para essas mulheres dispositivos de compartilhamento de experiência porque na medida que uma encontra amparo na história da outra, quando elas compartilham e se vêm vivenciando experiências similares, uma oferece suporte para a outra. O fato de uma consegue suportar ouvir a experiência da outra, já que nem todas as pessoas da família ou amigos suportam ouvir essas histórias. As redes de solidariedade, seja nos serviços de saúde mental como os CAPS ou em diversas outras instituições, acabam sendo possíveis saídas para o amparo e acolhimento dessas mulheres que vivem muitas vezes de maneira isolada. Em grupo, elas se ajudam a olharem para dentro, a lembrarem que também são indivíduos que precisam de cuidados e de atenção. A forma como elas se sentem pertencentes a uma determinada situação comum ou àquele coletivo de mulheres que se apoiam. A mutualidade entre elas é uma experiência também importante de promoção da saúde. O fato de elas conseguirem ter um suporte entre elas. Uma começa a ligar para a outra, uma já traz a outra como amiga, uma dá uma sugestão do que fez num determinado momento. Sugerem procurar um determinado serviço ou falar com a promotoria ou experimentar uma conversa diferente com o psiquiatra do seu filho ou do seu marido ou do seu irmão ou do seu irmão. E essa é a nossa principal, é o nosso principal desafio e objetivo com o coletivo de mulheres cuidadoras, que elas possam se ver antes de cuidadoras como municípios mulheres. Esse tornar-se mulher que é muito importante para a experiência do cotidiano do cuidado em que só cuidadora existe. Essa mulher com desejos, com saúde, com doença, com a necessidade também de se cuidar, de querer se embelezar, de querer cuidar de si. nessa troca desse grupo, eu escuto os responsáveis mais velhos, as mães, com os filhos mais velhos e penso no futuro, mas logo me vem aquela frase que eu escutei no encontro online, tudo passa, aquela frase de motivação, de eu estou aqui, por exemplo, eu sou mais velha que você, meu filho é mais velho, e segue, porque a vida segue. Aqui de volta é a Daniela Diniz, a mãe do Heitor, que entrou para o coletivo Mulheres Cuidadoras em 2023. Mesmo online, ele fez, fez e faz diferença, porque hoje é como se esse grupo entrasse, fizesse parte de mim, como se fosse da minha família, que é onde eu encontro esse tempo, esse tempo para rir, para chorar, para ajudar, para ser ajudada. Não é só o meu filho ficar bem, eu preciso ficar bem, porque sou eu que vou cuidar dele. Eu preciso ficar bem, porque eu quero ficar bem, eu quero ficar feliz. Eu sigo tentando um dia de cada vez. Um tempo eu fui, ficou uma uma frase que o Neuro do Heitor falou, que quando eu perguntei o que eu preciso fazer, e aí ele disse para mim, você precisa fazer três coisas. A primeira coisa é ter paciência, a segunda coisa é ter paciência, e a terceira ter paciência. esse podcast é uma produção do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e conta com o apoio do coletivo Mulheres Cuidadoras. A trilha sonora é de Mariana Oliveira. O roteiro, apresentação e edição são feitos por mim, Carol Avila. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.